Ah, vem comigo! Olha que dia lindo, porque começou show de ofertas direto da Jeep Norte. Alô, alô Zona Norte! Guia 1 na área, e eu quero te convidar para um super show de ofertas. Eu sou o Thiago Dias, e hoje eu vou trazer ofertas bem interessantes e bem diversificadas com o nosso parceiro, Valver Denigris. Está aqui, ó. E aí, Valver! E aí, Thiagão! Beleza? Vamos lá! Como é que você está, meu parceiro? Filão! Vamos que vamos! Segundo bloco! Segundo bloco, a gente falou no primeiro bloco de oportunidades para as últimas unidades do Jeep Compass 2019, certo? É isso aí! E agora? Fizemos na CNPJ, Pessoa Física, Renegade, PCV, agora vamos falar de seminovos. Bom! Só filé! Só filé? Só filézinho! Vamos abrir, então? Vamos abrir, falando de seminovos. Final de semana, pessoal, vem pra cá. Eu estou sem carro, Thiago! Final de semana da sexta-feira que nós gravamos. Vendeu tudo! Tudo! Derreteu! De guia 1... É tudo nosso! É tudo nosso, Thiagão! Foi tudo embora! Preciso comprar o seu seminovo. Então vem pra cá! Vem pra cá! Avaliação top! Vamos pagar o que tiver que pagar, tá? E todos os meus seminovos revisados com garantia. Laudo cautelar aprovado com transferência grátis. Então vambora! Então, padrão Jeep Garuja, hein? Isso aí! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vem pro quadrado, vem comigo e nós vamos abrir em alto estilo. Ford Fusion 2016 Valverde Nigris. Esse é o Fusion 2016. Ficha técnica da nave. Esse é um Flex. Tá? Tá? 2.5 Flex. Boa! Tá bom? Vamos falar um pouquinho do que esse carro entrega. Ele vem aqui, ó. Eu vou dar o 360 aqui, galera. Vamos lá pra trás. Hoje o solzão tá bombando na Vila Guilherme. Alô, alô, Zona Norte! Que lua linda! Vamos lá. Olha isso, pessoal. Nossa! Bom, regulagem dos bancos. Elétrica. Elétrica. Olha isso. Uma Big Brand ali no que diz respeito à configuração do som. Volante todo multifuncional. Duas telas centrais. Bem legal. Esse carro é maravilhoso. Se você quer um sedã premium, esse é o seu carro. Com 50 mil quilômetros, tá? Só 50 mil quilômetros. 50 mil quilômetros. Caraca. E olha que legal. Olha isso. Quer configurar aqui, ó? Configuração na própria lateral de coisa. Aí sim, hein? Vamos lá. Valverde Nigris. Quero ouvir o preço dessa joia. Você vai pegar um Fusion 2016 por R$ 61,890. R$ 61,890. Você vai andar de Fusion 2016 Flex. Tá aí, ó. Vem pra cá. 50 mil carreiras. Vem pra cá, não perde oportunidade. Agora nós vamos falar de uma prata da casa. Vamos falar de uma prata da casa, Tiagão? Olha isso. Nossa! Aqui eu tô falando simplesmente da configuração Longitude. É uma versão Longitude. 2018. Essa tá com roda de 18 polegadas. Ela tá com teto preto. Vamos lá. Vamos pro carro. Vamos pro carro. Ó. 18 polegadas. Canhão de projeção frontal. Aqui, ó. Vamos lá. Teto. Olha aí. Preto. Coluna preta. Eu vou passar pro lado de cá, galera. Pra gente poder te mostrar em detalhes. Com Valverde Nigris. Ó. Vamos lá? Roda. Tamo aqui com Valverde. Falando um pouquinho sobre as possibilidades. Possibilidade aqui, ó. De você ter um carro com 34.000 km, as aletinhas pra troca. Uma tela de 8.4 polegadas. Central Uconnect. Eleita a mais intuitiva do mercado. E olha isso. Que bancos em couro, hein? Valverde Nigris. Bom, integração total ali do Uconnect com Apple CarPlay e Android Auto, né? Chave K-Less. Ó, K-Less. Tá. Tá legal. Chave de presença. Deixa eu ir lá pra frente do carro. Pra gente falar da condição pra compra desta joia de 2018 com 34.000 km. E aqui assim, ao vivão. Tá aí a galera tá atendendo os consultores aí com gás total. E aqui vai tudo. Vamos lá, Valverde. Configuração. 98,890. Esse é o preço. 98,890. Tá bom? Uma Compass Longitude Flex 2018 com 34.000 km. 98,890. Isso aí. E não perde a oportunidade. O Renegade aqui, ó. Nós vamos pular um pouquinho porque a família tá olhando. E esse aqui é a joia. Joia porque ele vem com teto solar panorâmico e, ó, a galera tá curtindo aí, ó. Olha lá. Tem até um cachorro aí aqui, ó. Sport. Aí sim, hein? Um teto solar. E esse carro tem 20.000 km. Só isso? 20.000 km. Vamos falar dele, então. Aqui a gente vem Sport. Sport motor de ponto 8. Ponto 8. 139 cavalos. Flex. Automático de 6 velocidades. Com o teto solar é raridade, Thiago. Isso aqui é a mosca branca. Isso é mosca branca na cor vermelha. Isso. Tá? Vermelho sólido. Faróis de negrina. Já tá com os estribos laterais. Tá aí, ó. Estribos. Aro 16 polegadas. Olha aí, galera. Demais. E posso falar que o contraste da grade preta com os elos cromados ficou excepcional. É uma 2016, quilometragem dessa peça. 20.000 km, galera. Olha isso. 20.000 km. Você não acha. Você não vai achar. E ainda com o teto. Ó, faça como a sua família. Como essa família que trouxe até o cachorrinho pra olhar o carro. Vem com todo mundo curtindo aí o visual. Tá aqui, olha aí, ó. Olha lá. Curtindo demais aí. Vamos lá, Valverde Niggs. Preço? 69,890. Legal, hein? Vai andar de Renegade Sport com teto solar. Tá aí, ó. Vamos lá. E nós vamos seguir. Tem mais uma prata da casa. Esse é um 2017. Esse aqui nós vamos falar de um Compass. Thiagão, esse é um Sport. Legal. A versão de entrada. 2017. A versão de entrada. Também é um carro com motorização de 2.0. Câmbio automático de 6 velocidades. Conversor de torque. São 160 cavalos. Bem legal de falar. Liga leve, a 17. Bonito, hein, cara? Tá bonito, hein? Esse também é um carro de novo. E você lembra daquela metragem? Vamos ver se tá aberto aqui. 54.000 km. Ó, pessoal. 54.000 km. Tá no visual, tá vendo? O volante todo multifuncional. Integrado já com o seu sistema de infra-entretenimento e GPS, tá? Aqui o bancos em tecido. E uma curiosidade, olha só. Ele vem aqui com uma tela, uma gramatura de uma tela, né? Um grafismo bem diferente. Valverde Niggs, o que você vai fazer pra esse final de semana? Esse final de semana, nessa Compass Sport Flex 2017, 87, 890. Tá aí, hein? Oportunidade na tela. Não deixa passar. Agora vamos falar aqui, ó, de uma mecânica Tiger Shark. É isso aí. Nós vamos aqui de Fiat Toro 2.4 Flex. Motorização Tiger Shark. Roda de 17 polegadas. Esse que é um sedã disfarçado de picape, ou uma picape disfarçada de sedã, como você preferir. Um carro emblemático, com um design muito, muito exclusivo. As assinaturas em DLR, farol, eu acho que muito peculiar. É um carro que você vai olhar e falar, caramba, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um carro muito exclusivo e uma condição pro uso. E às vezes você fala assim, pô, eu preciso de uma picape pra trabalhar, eu preciso de um carro utilitário pro meu negócio, mas não quero ficar quicando naqueles carros que tem o eixo de mola traseiro, aquela suspensão tradicional antiga, né? E esse aqui tem uma outra particularidade, que é um câmbio de nove velocidades. Muito legal. Olha lá, vamos pro interior. Chave de presença. Chave de presença. Olha isso. Olha o acabamento do carro. Olha, galera, que coisa linda. Cigão, tem 10 mil quilômetros, cara. Ó, tá na caixa. 11 mil quilômetros. 11 mil e 900 quilômetros. Tá aí, ó, na caixa. Zero, 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 zero. Oportunidade por Valverde Nigris. Olha isso aqui, pessoal. Os bancos com regulagem elétrica, tá vendo? De lombar, na frente e atrás. As aletas ali, ó. Volante multifuncional. Sistema de infoentretenimento. Câmera de ré. Ar-condicionado digital dual zone, não é single zone. Tá vendo? É dual zone. Muito legal de falar. E olha aqui. Lembra da história de ter um carro confortável? De ter um sedã disfarçado de picape? Olha aqui. Você vai, então, transportar bem a sua família. Ó, vai trabalhar com o carro. E ainda vai ter a caçamba pra poder carregar as coisas do trabalho. Bem legal. E a integração que o Valverde falou vem aqui já com câmera de ré, ó, nesse console maravilhoso. Abertura eletrônica da tampa traseira, né, ó. Deixa eu abrir aqui. Bem legal. E aí, meu, olha lá o que você tem. Uma senhora capacidade de carga. Gente, é muito legal. Parabéns à Fiat, que... FCA, né? Não tem o que falar. Grupo FCA. Tá aí, ó, Grupo FCA. Inovando sempre. Essa é Volcano, hein, Thiago? Essa é Volcano. Nove marchas. 2.4 Tiger Shark. Oportunidade com 11 mil quilômetros com o meu parceiro Valverde Nigris. 97,890. Tá aí, ó, pessoal. 97,890. 2019, hein? Tá na caixa. Já documentado e transferido é o seu nome. É isso aí. Agora nós vamos aqui para os alemães, Germany Cars. Olha aí, Highline. Você gosta, né, Thiago? Adoro. É o que dá pra não cair aí, Thiago. Opa, vamos lá, Pepe, só que é assim, hein? Ó, nós estamos falando então de um Polo. O Polinho vem na linha dos downsizing de motor. Motor mais compacto, 1.0. Um motor com turbo compressor forte. Entrega um torque bem legal. Divertido. Com DLR na assinatura frontal. A versão Highline. Rodas de liga leve de 16 polegadas. Esse aqui é topzera. Eu gosto muito. Gosto porque é bom de tocar. É econômico. É um carro que vem numa proposta nova. Você vê, ó, 200 TSI que traz câmbio automático e 20 kgfm de torque. Então, é divertido. É pra você que quer um carro dinâmico. Uma proposta nova da Volkswagen. Os germânicos, trazendo uma construção modular. Volante multifuncional. Tá vendo lá a integração do sistema de infoentretenimento Volkswagen? Câmbio muito dinâmico. Ó o start-stop aqui. E esse volante com as aletas pequenininhas aqui, ó, pra diversão do mais e menos. Beleza? Piloto automático, muito legal. Regulagem de altura e profundidade do volante. Bancos em couro. E o melhor vem agora. Quilometragem, nós estamos falando, 18.000 km. Valverde Nígris. Preço! R$ 66,890. Tá aí, ó. R$ 66,890 no polinho. E é seu, é seu, é seu. É seu, é seu. Vamos lá. Vamos sair do polo. E agora, outro filé, dinheiro no caixa. Dinheiro no caixa. Cheque visado. É só vir pra cá com o coletragem baixa. É a top de linha. Vamos falar, então. Vamos falar do Fit TXL. 2018. 2018. Assinatura em DLR aqui, pessoal. Tá vendo? Assinatura frontal em DLR, faróis auxiliares. Esse vem calçado nos Bridgestone, Turanza, com rodas de 16 polegadas. Gosto muito. É um mono volume excepcional. É um carro que te entrega muito. E eu vou te falar, hoje custa pouco, porque é um carro que vem com, tem um índice bem legal da Honda, que é o maior número de proprietários felizes estar em um Honda. Então, se você não tem ainda e quiser conhecer, vem pra cá, é um 2018, ó. Que legal. Esse aqui, ó. Só pra te falar, pra não ter, esse carro acabou de entrar, pessoal. Então, é um carro que ainda vai ser preparado. O BOP não trabalhou ainda. O BOP não trabalhou aqui. Vamos lá. Vamos falar aqui, ó. Mas é um carro com... Esse carro tem 18 mil quilômetros, é isso aí? É isso aí. 19 mil quilômetros. Configuração dele, ó. Câmbio CVT. Câmbio CVT. Aletas de troca de marcha no volante. As aletinhas aqui. Piloto automático, que isso é bem legal. A tela de 5 polegadas já integrada com Android Car ou Apple CarPlay, iOS. Câmera de ré, integração total. E esse tá numa cor maravilhosa, se não me falha a memória, cinza Barion. Então, o HIT, o que mais vende na grade Honda. Agora eu quero ouvir o preço desta joia. Esse carro, dois meses, esse carro é um FIT EXL, repetindo, CVT 2018, você vai pagar R$ 69,890. R$ 69,890. Aí sim. E agora nós vamos aqui, ó, de Tracker 1.4 Turbo 2018. Pra quem quer acelerar, também na linha dos downsizing de motor, a Chevrolet acertou a mão aqui. Porque é um SUV divertido. Um carro que vai te entregar 140 cavalos de potência, 150 cavalos, se não me falha a memória. Num propulsor 1.4 Turbo. Ou seja, muito econômico, gostoso, divertido. E pra quem quer estar com a família e ter a emoção de acelerar, esse aqui vai bem. Vamos lá? Tem novinha também, Thiago, esse carro. Olha o interior dela. Uau. Esse Bop já trabalhou. Aí sim, hein? Ó, o cluster tá com 13 mil quilômetros aqui, ó, no console central. Aqui vem com a função bem legal, que é o OnStar da Chevrolet. Sistema de infraentretenimento já integrado. Câmbio automático com a possibilidade das trocas manuais. É essa, tá com um banco lindo, um acabamento impecável em tecido. Regulagem de altura e facho também dos faróis, bem legal. E aquele cluster ali, ó, que parece de uma motoca curtinho, pequenininho, pra chamar a galera que quer acelerar. Quero ouvir agora Valverde Nigris, preço desta joia, da máquina. R$ 85,890. Ó, e a... R$ 85,890. E assim nós fechamos o show de ofertas, Valverde? Fechamos o show de ofertas, mas... Esse final de semana. Vamos lá. Sábado, das 9h às 19h, domingo, das 10h às 18h. Tô te esperando aqui. Você, traga seu seminovo, vamos avaliar. Eu preciso comprar carro. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com um seminovo pra você. Traga sua família, traz todo mundo, vamos conhecer, vamos passear no carro, vamos dar uma volta. É só carro zero, Tiagão. E é legal falar assim, né? Quem não sabe, todos os seminovos aqui, o padrão da Ruge é laudo cautelar 100% aprovado. Todos os veículos revisados, transferência gratuita. Isso é padrão da Ruge. Padrão Jeep da Ruge. Então é isso aí. Esse final de semana eu te espero aqui. Praça. Da ponte da Vila Guilherme, Praça Estélio Machado Loureiro, número 51. Telefone 2902-9500. Eu sou Valverde Nígris, pode me procurar. Se quiser me ligar no meu WhatsApp, 11947666292. Faça simulação pro telefone, aprova o seu crédito pro telefone. Não tem como não comprar, amigão. É só vir pra cá. Jeep da Ruge Norte. Vem. Vem, não esquece, pessoal. Vem pra cá. No final de semana eu vou arrebentar de vender. Vem, não esquece, pessoal.